A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns para você, que aniversaria neste domingo, dia do Senhor, 25º domingo do tempo comum. Parabéns para você, que aniversaria hoje. Parabéns a Lana Silva, Alisson Carvalho, Ana Jaqueline, Alessandra Feitosa, Ana Paula, André Dantas, Armando Rodrigues, Amanda Loli, Claudinha Silva, Danilo Leite, Dani Matos, Dioleno Souza, Edmilson Santos, Edilma Santos, Francisca Almada, Francisco Lima, Gilma Pereira, Aurí Lopes, Hélder Kent, Hugo Vitor, irmã Alexandra Santa Tereza, a irmã, John Garlindo, Joana Nunes de Davinópolis, Kelma Almeida, Luiz Costa, Maria Cícera, Maria das Graças, Patrícia Miranda, Talisson Cavalcante e Vera Boni. A vocês que celebram seus aniversários, celebrem com alegria, celebrem com gratidão, como é bom celebrar a vida, como é bom agradecer a Deus por esse dom. Então, vivam com intensidade esse dia, comecem esse dia participando da comunidade, participando da missa, da Eucaristia, agradecendo a Deus por esse dom, por essa graça que é a sua vida, a sua existência. Receba os parabéns das pessoas que lhe amam, que lhe conhecem, que lhe gostam, com simplicidade e que esse parabéns fortifique, fortaleça a sua vida, para você continuar, continuar fazendo sempre o bem. E não se canse de fazer o bem, procure intensamente fazer cada vez melhor. Parabéns, que Deus lhe abençoe. Parabéns, que Deus lhe abençoe.